Quando não tem na solicitação o exame, o tipo de cirurgia que o paciente fez, e aí? Alguma dica? Eu acho que é o que você comentou, né? A gente conversar com o paciente, se ele não tiver a menor ideia do que foi feito, isso é frequente, quem trabalha com SUS sabe que isso é frequente, é você ir passo a passo vendo o que está faltando, vendo que tipo de anastomose foi feita, como foi feita a reconstrução. Então, às vezes você não sabe o nome daquela técnica específica, mas você vai descrever que foi uma gastrectomia, que tem anastomose tal, né? Ou que foi uma colectomia com anastomose no lateral, no reto distal. E depois, na dúvida, você pode montar a anatomia na sua cabeça e dar uma pesquisadinha na internet antes de finalizar o laudo, né? O importante, eu acho, é você estudar bem o que você está vendo, entender a anatomia endoscópica, e depois você pode fazer a descrição com calma, né? Eu concordo totalmente, Bruno. A melhor conduta. Concordo totalmente, é. Aquela sistemática de proximar o pradistal, descrevendo as presenças, as ausências e os tipos de anastomose, é o que ajuda a gente a se desenrolar quando a coisa está confusa e quando a gente não sabe o que aconteceu. A melhor conduta. 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 Obrigado.